O que é o Hadith? O Hadith foi narrado por Imam At-Tabarani e de uma corrente boa. E Cheikh Albânia confirmou a autenticidade da primeira pessoa. O Hadith foi narrado por Abdullah, filho de Umar, em que ele disse O Prophet Muhammad s.a.w. afirmava para as pessoas dizendo Salah Satun, três tipos de pessoas Lá yatbalu Allahu minhu salata Três tipos de pessoas, Allahu s.a.w. não irá aceitar o salate deles. Este é o primeiro Hadith. A primeira pessoa Um homem que dirige o salate enquanto as pessoas não gostam dele. O não gostar dessa pessoa que dirige o salate tem duas formas. Nós estamos a falar de não gostar por causa de problemas mundanos. Há pessoas que podem dizer Eu não gosto daquele imamo, por exemplo. Não são todos imamos que são de agrado de todos. Mas o não gostar do imamo aqui Pode ser que este homem Vem de um Aqida duvidoso Ou de um Aqida deturpado. Aconteceu conosco, por exemplo Um imamo Aqui na nossa sociedade Um imamo Que era imamo de uma mesquita Abandonou o islam Dizemos assim Abandonou o islam E entrou no xismo, por exemplo E ficou lá no xismo Depois ele voltou para a mesquita Arrependido Dizendo Estou arrependido E eu não volto mais a fazer aquilo E pronto E continua a ser imamo Mas as pessoas odeavam ser liderados Nas suas orações Com aquele imamo Aqui o profeta Muhammad Deixou o critério às pessoas Enquanto eles não gostam desse imamo Por causa do Aqida dele Às vezes os imamos São impostos Mesmo que eles sejam de Aqida Ou não tem boas condições De dirigir o solado Talvez que é por causa da autoridade O poder das autoridades Um governante Diz Este aqui vai ser imamo Sabe ou não sabe Mas ele quer que aquele seja imamo E aconteceu na nossa história E ele é liderado Ou é nomeado para ser imamo Por causa da força Do poder Das autoridades Às vezes na nossa praça Por causa da força Do dinheiro Por exemplo Pessoas ricas também Às vezes fazem isso E impõem que Esse tem que dirigir o solado Por exemplo Porque ele gosta Mas as pessoas sabem Dos erros Que essa pessoa tem E eles dizem Esta é a que tem que dirigir o solado Então esta é a primeira pessoa Que Allah não aceita o solado dele Aquele que dirige o solado Enquanto as pessoas Atrás dele Não gostam dele Não é por causa De assuntos mundanos Assuntos que tem a ver Com o din Segunda pessoa Rajulun Aqui muitos estão envolvidos Dos nossos irmãos Rajulun Ata solata De Ibarra Um homem Que apareceu no solate Atrasado O que significa Depois do tempo Ter passado Deixou o tempo Da oração passar Sem justificação Válida no islam A pessoa Alguns alimos Consideram Aquele que abandonou O jamaat Deixar o jamaat Por que? O jamaat é obrigatório Não é sunnah Você fazer solate Com jamaat É obrigatório É algo Obrigatório Allah subhanahu wa ta'ala Ordena-nos no sagrado Al-Qur'an Quando diz Façam o solate Junto daqueles Que fazem o solate O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam No outro hadith O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Disse Aquilo que escutar O chamado da oração Significa Escutar isto E você Por negligência Ou por causa De alguma coisa Você não vai Responder o chamado E vem quando você quer Esse solate Não será válido Allah subhanahu wa ta'ala Também fala no sagrado Al-Qur'an Fawaylul lil musallim Ainda aqueles Que praticam as orações Quais são? Alladhinahum An salatihim sahur Aqueles Que abandonam O cumprimento Do solate Aqueles que deixam O tempo O tempo do solate Passar Sa'ad bin Abi Awaqas Radiallahu ta'ala Como consta No livro De imama Al-Bukhar Diz Sa'alto Rasul Allah Eu perguntei O mensageiro De Allah Quais são Essas pessoas Que Allah Está a dizer O profeta O profeta Diz Ya' Sa'ad Esses são Aqueles Que de propósito Deixam o solate Passar No seu tempo Vem a correr Significa O tempo Que você vier O solate É para ti Não é para Allah Se você deixou Sem justificação Válida E aí você Vem a correr Às vezes Tem justificação Válida Mas você está Sentado A conversar Não tem Depois deixa Vem aqui A correr Allah Esse solate É para ti Não soube Como vamos ver No outro Hadith E a terceira pessoa Aradjolol Itadaba Muharrar Um homem Que escravizou Alguém Livre Você tem Alguém Na tua casa No seu trabalho Ou qualquer lugar Que você considera Esse como Teu escravo Em que aquele Que você Lhe tirou A liberdade Você não Lhe considera Ele O homem Livre Você faz Ele Você vem Fazer o solate Sim Mas você tem Um escravo Guardado lá Dentro Que você Fechou lá Dentro Do trabalho De casa Ou escrava Pode ser Mulher Pode ser Homem Que você Deixou lá Na tua casa Ou você Deixou no teu Trabalho Um escravo E você Vem fazer Aqui o solate Este solate Enquanto aquele Estiver lá Na escravidão O teu solate Não vale Este é o primeiro Hadith Segundo Hadith É narrado Por Sayyidina Abdillah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhuma Hadith Encontra-se No livro De imam Ibn Hibban Rahmahullah O profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Diz a mesma Coisa Salasat Salasatun Três tipos De pessoas La turfa'u Allah No eleva Salatahum Faukaru Usahum Shibra Os seus salates Só passam Um palmo Das suas cabeças Não vão para os seus Três tipos De pessoas Primeiro Rajulun Um homem Amma Kaumun Wahum Karihun Lahukarihun Um homem Que se pôs Como imamo Enquanto as pessoas Não gostam dele Não é por causa De assuntos mundanos Não gostam dele Da maneira De ele ser Como muçulmano Por causa Ele Às vezes É zinador Pomete muito zinar Às vezes Bebe Aconteceu Nas nossas praças Aqui na cidade De Maputo Imamos Que bebiam Diriziam o salat Nas noites Bebiam E as pessoas Sabiam que este imamo Bebe Encontravam ele Lá nas barracas Nas noites A beber Enquanto tem imamo E quando esse Viesse As mesmas pessoas Chegassem Que encontravam ele Allahu Akbar E essas pessoas Dizem Como nós estamos A ser dirigidos Com alguém Que bebe Um homem Imamo Zinador Que você encontra Com mulheres Na rua Abraçadinhos Aquelas coisas todas E você não há de gostar De ver essa pessoa Dirigindo o teu salat Mas aí está A pergunta Que vocês ainda Não fizeram É Acontece que esse imamo Já dirigiu o salat Esse imamo É bêbado Esse imamo É zinador Esse imamo Comete muitas injustiças Esse imamo É alguém Que tem um Aquida Deturbado Vocês já dirigiram Já fizeram o salat Atrás dele E Allah está a dizer O salat dele Não é válido Como é que vocês fazem Alguém chega Por autoridade E impõe alguém No salat Porque Tem autoridade Nós hoje Fizemos isso Pusemos as pessoas Por autoridade E não por causa De din Por causa de sharia Pusemos Eu mando aqui Então esse aqui é imamo Né E a gente já fez o salat Com ele Como é que fica O salat Deste imamo É inválido De jeito algum Chega a ser válido Consoante o hadis De Rasulullah As pessoas Atrás Que são impostas Que são forçadas A seguir esse imamo O salat deles Fiquem lá Descansados Continuam MashaAllah Aceitem por Allah Enquanto estiverem bem Esse é o primeiro Segundo Atenção às mulheres A segunda pessoa No hadis De seguida Abdullahi Abbas É a mulher Qual é a mulher? O profeta Muhammad Sallallahu Disse Muratun Batatin Wazaw Juham Aleih Sakhid Mulher Que amanheceu O marido Zangado com ela Há aquelas situações Você chega hoje Está me a doer cabeça Amanhã Está me a doer cabeça Depois da manhã Estou cansado Eu acordo cedo Depois Esse homem Começa a pensar Mas por que eu não Caso a segunda mulher Todas as noites Né Todas as noites Ele só está Por que eu não faço Segundo Nicar Por que Essa mulher De manhã Acorda para fazer Fajr Acorda para fazer Enquanto o marido Dela à noite Passou mal Foi-lhe tirado O direito dele Sabe uma coisa Allah 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 tornou A esse homem Halal Para ti Permissível Tudo que vocês Foram fazer Halal Quando você Lhe retira O que Allah Lhe deu Como halal E até ele Pensar no Haram Como é que você Se sente Como é que Allah Vai gostar De uma mulher Que faz um homem Pensar no Haram Pensar Por que eu não Vou amanhã Por que eu não Vou casar Por que que Todas as noites A mulher está Com dores de cabeça A mulher está Cansada A mulher A mulher A mulher Só bate O marido Deixa-me lá Deixa-me lá E o marido Todas as noites Passa assim Essa mulher Quando amanhece Allah não aceita O salat dela Enquanto esse homem Estiver zangado É verdade E a outra coisa Também acontece Na nossa sociedade A terceira pessoa A terceira pessoa Se vocês juntarem Os dois hadices Encontram cinco Mas cada hadice Está a falar de três Nesse segundo hadice Está a falar de uma mulher Está a falar do que? A terceira pessoa Dois irmãos Mutakhashirani Ou Mutakhashimani Dois irmãos Que não se falam Por mais que façam o salat Enquanto não se falarem Por causa de assuntos mundanos Você acha que teu irmão Não vale nada E ele também acha Que você não vale nada Se encontram na mesquita Não se cumprimentam Não falam Os dois fazem salat Nessa situação O vosso salat Não é válido Nessa situação Enquanto vocês Não se reconciliaram Porque você está Fazendo por Allah É verdade Salat está fazendo por Allah Este não tem nada a ver Se estiver no suafo A pessoa E você saber Que a pessoa Que eu não gosto Está naquele suafo Você esquina aquele suafo Vai para outro lado Que dizer Não quer estar até O lado dele na mesquita Quando você está no livro De imãm al-Bukhar Rahmahuallahu ta'ala No livro de imãm muslim Imãm Bukhar No adabal-mufra Imãm muslim No adabal-mufra Hadis de Sayyidina Abu Huraira O profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Diz Tuftahu Abu Abu al-Jannah São abertas As portas do Jannah Kullu yawm Al-Ithinayni Wal-Khamis Todas as segundas E quintas-feiras E Allah perdoa Todos os seus servos Que não cometeram Shirk Somente um homem Kana Bainahu Wabayna Achih Que está Ele e o seu irmão Tem o que? Shirk Nah Tem algum problema Não conversam Não falam Não se cumprimentam Irmãos muçulmanos Não se cumprimentam Por que? E Allah diz para os anjos Undura hadaini Deixa esses dois Hatta yastaliha Até que eles se reconciliem Unduru hadaini Deixa esses dois Hatta yastaliha Até que eles se reconciliem Unduru hadaini Hatta yastaliha Três vezes Por causa de ti Anjos Deixem esses dois Se reconciliem Vocês não se falam Por que? É verdade que o profeta Muhammad Sallallahu alaihi Deixou Ka'abi bin Malik E outros Aquelas três pessoas Que o profeta Distanciou-se deles Sem falar com eles Este é Assunto jais No sharia Quando é Assunto de din Quando é por causa de Alguém mostrar Inimizade com Allah Subhanahu wa ta'ala Se teu irmão Mostrou inimizade com Allah Se você não falar com ele Até porque pode ser aceite Mas teu irmão Mas teu irmão Fez tu o que? Por que você não fala com ele? Porque você se acha superior que ele Porque você acha que você não pode ser Naui Qualquer um Você Ninguém te mexe Você Estagfuro Allah Estou a prejudicar Os teus solates E os solates dele Reconciliem-se lá Acabaram com isso Os vossos solates Só chegam aqui Quando fazem solates Sem falarem Chega onde? Lá tu rufau Solato Hum Fau Caru Usa Hum Shibra Não passa de um palmo Nas suas cabeças O solate dele Por mais que você esteja Concentrado Tem alguém Que não fala contigo E esse alguém Que não fala contigo Também é solate dele Não é o que? Não é o que? Não é aceite Então vamos lá nos reconciliar Mulheres também se reconciliar E Também o homem também Também tem mania às vezes Às vezes é o homem Não amanhã acordo cedo Não amanhã acordo Às vezes também Quando é você também Não é para rir só ele Quando é você também Direito é para os dois Não é isso? Às vezes é ela Que você está lhe sacudindo Deixa-me lá Um homem não descansa De manhã comida Almoço Eu só penso Eu só trabalho Você não me deixa descansar Não sei o que é Essa mulher Dorme a esse homem aqui Por que não procura outro? Também você está fazendo ela Pensar isso aí Então você não faça pensar ela isso Wajizá kumullah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?